Música 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 Muito bem, abra sua vida em Lucas 5, o tempo que eu tenho, quero trazer uma meditação aos nossos corações, e aí, no dia a dia, podemos ir conversando mais sobre nós, sobre o ministério lá no Iambi, tá bom? Nós vamos juntos, ver algo da paz de Deus aos nossos corações. Música Evangelho de Lucas 5, verso 12, Lucas 5, versículo de número 12, em diante. Amém? Amém. Então vejam, irmãos, o que diz a palavra de Deus, Evangelho de Lucas 5, 12. E aconteceu que, quando estava numa daquelas cidades, eis-me um homem cheio de letra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto, e roubou-lhe dizendo, Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo, quero ser limpo. E logo, a lembra desapareceu dele. Amém? Amém. Verso 14, e ordenou-lhe que a ninguém dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote, e oferece pela tua purificação, o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. A sua fama, porém, se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir, e para ser, porém, curada das suas enfermidades. Ele, porém, retirava-se para os desertos. E ali, faziam o que, irmãos? Curava-se. Curava-se. E aí, o verso 17. E aconteceu que, num daqueles dias, estava ensinando, e estavam ali acertados os fariseus e cultores da lei, que tinham vindo de todas as alveias da Galileia e da Giseia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava ali, para os curar. E eis que, uns homens, transportavam uma cama, um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pôr-lo diante dele. E, não achando por onde pudessem levar, por causa da multidão, subiam ao telhado. E, porém, as telhas o baixaram com a cama até ao meio, diante de Jesus. E, vendo ele a pé deles, disse-lhe, homem, os seus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo, quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes, que arrazoares em vossos corações. Qual é mais fácil, dizer, os teus pecados te são perdoados? Ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o filho do homem tem sob a terra o poder de perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti, te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E, levantando-se logo diante deles e tomando a cama no que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados, e glorificados, e ficaram cheios de temor, dizendo, hoje vimos prodígios. Amém, irmãos? Quero falar nesta manhã, irmãos, no tempo de Deus, Jesus, a única esperança dos homens. A única esperança. Amém, irmãos? Vamos orar? Pai de amor, nós estamos aqui no nome de Jesus. Nós queremos agradecer-te, Senhor, por Jesus, que Ele já veio. Pai, nós ouvimos dEle, nos convestemos ao Senhor. Temos agora o doce privilégio, Pai, de ser a tua igreja, de fazer parte da tua igreja. De estar ao Pai, sendo instruído, dia após dia, na tua palavra. Obrigado, Deus. Pai, neste tempo que temos agora, para connosco, usa a tua palavra, abençoe nossas vidas, e possamos ser desafiados pelo Senhor. Em teu nome, oramos, amém. Amém, irmãos? Nós lemos aqui alguns versos da palavra de Deus, e interessante que nós tratamos, ou vimos, duas situações. Uma do negroso, outra do paralítico, em que ambas as pessoas aqui tiveram que estar diante daquele que a única esperança dos homens. Jesus. Amém, irmãos? Mas eu quero focar, nesta manhã, com cada um dos amados, a partir do verso 17, nessa condição do paralítico, que foi levado a Jesus por quatro homens, e conforme o Evangelho em 5 do Marcos, homens que não é identificado pela palavra de Deus, que não tem seus nomes revelados, mostrando que nós não somos tão importantes assim, mas a mensagem que levamos, ela é de total importância, bem, irmãos? E ela é fundamental, e há um que crescemos, e a todos os homens. Claro que nós temos a parte do oito nisso. Deus escolheu-nos como sempre esses instrumentos. Amém, irmãos? Amém. Então, louca a Deus pelo privilégio que tem, de que ele adeçam a responsabilidade de levar o Evangelho às viaturas de serviço. Amém? Mas é interessante, irmãos, que nós encontramos aqui, a partir do verso 17, o testemunho que devemos considerar destes quatro homens, que o esforço deles, irmãos, que o zelo deles, por uma alma, por uma vida, possa desafiar o meu e o seu coração. Amém? Os dias têm que se passar, pessoas têm partido desta vida. Olha lá no Pia Vida, a gente acompanha o verdadeiro de pessoas que morrem, né? E você vê aquele desespero de alguém que não teve o conhecimento de Jesus. E aí você vê, e vai chegando para perto da gente, né? Pessoas mais próximas, pessoas unidas, vizinhas, e aí o seu coração fica quebrancado, você fica se sentir, né? Quando eu sou o que quer, né? Mas nós podemos fazer tudo, só para entendermos soltar a nossa vida diante do altar que Deus dizia, Senhor, usa-me naquilo que eu posso. Usa. Mas você vê aquele desespero e isso mostra para nós que a situação é essa. Pessoas estão mudando a passar dos árvores a uma tendição a ter nós e os árvores. E, talvez, irmãos, devido a nossa vivência com o Senhor, o dia vai se passando também, estava agora falando com o irmão sobre isso. E a nossa caminhada com Cristo vai chegar a um momento que vai estar difícil, né, irmãos? E aí vai faltar para nós às vezes o esforço, o zelo e o entendimento de que a única esperança dos homens é Jesus e que eu não posso me acomodar. E que eu preciso achar em Deus a força necessária para continuar com as pessoas ao Senhor e ao Senhor. Amém, Deus? Então, que isso venha realmente desafiar os nossos corações. O zelo e a persistência da fé daqueles homens, amém? Então, nós podemos notar na Palavra de Deus, não só aqui no texto em que nós estamos, eu vou ler alguns versículos já já com você, mas na Palavra de Deus nós encontramos, principalmente nos Evangelhos, várias situações onde o pecado, que uma vez gerado lá no Jardim Pé, conforme Romanos 5, 12, chegou até nós, todos os pecados. E aí, Romanos 3, 23, diz que por causa disso, todos os homens estão afastados da glória da presença de Deus. Portanto, todo homem precisa, precisa voltar ao Senhor. E o meio de voltar a Jesus, nós sabemos disso, nós temos a mensagem, nós sabemos o caminho, e nós agora estamos de Deus, o dever de levar as pessoas por isso também. Amém, meus irmãos? Então, desde que o pecado entrou no mundo, a Bíblia refere em várias situações, como este pecado é mostrado na vida das pessoas, o que o pecado faz. Por exemplo, meus amados irmãos, se você for ouvir comigo aí, o capítulo 4, o verso 23, diz assim, e estava na sinagoga um homem que tinha um espírito, ou o espírito de um demônio imundo, e exclamou em alta voz, e o verso 41, diz, e também de muitos saíram demônios, clamando e dizendo, tu és o Cristo, o Filho de Deus, e ele, repreendendo-os, não o deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Meus amados irmãos, nós podemos ver que o pecado, ele é mostrado para nós no aspecto de domínio do diabo na vida das pessoas. O diabo tem que dominar, tem cercar as vidas. Nós vemos isso o tempo todo, não é verdade? A nossa volta, aí você conversa com pessoas, dizem, você vê a maneira como o diabo criminava as forças das famílias, das vidas, e o propósito dele é chegar na conclusão, né? Que é tirar a vida. Ele tem que matar, e destruir. E ele não cansa nessa missão. E nós, por outro lado, né? Temos a missão que dá para a vida a essas pessoas. Ele já decretou morte para o homem, o diabo, ele veio fazer isso. Nós temos os homens da parte de Deus, que é que ele tem boas novas, Jesus é vida, e somente Jesus pode nos fazer as obras do mal na vida de um ser humano, não é o nosso. Foi assim comigo, certamente com você também. Amém? Então, meus amados, o pecado é mostrado para nós, pela maneira como o diabo tem se avisado as pessoas, dominado, mas também o nosso. O verso 12, que lemos, no capítulo 5, diz, que aconteceu que quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de letra, vendo a Jesus, mostrou-se sobre o rosto e loucou-lhe, dizendo, Senhor, se quiseres, quem podes, limpar-me. E ele, estendeu a mão, tocou-lhe, dizendo, quero ser livre. O pecado também, meus amados irmãos, é mostrado para nós na forma de um anjo de algo que é sujo, de algo que é impuro, de algo que tem que se afastar daquilo que é puro. Tanto é que, Romanos 3, diz que o pecado separou-nos daquilo que é santo, daquilo que é puro. Amém, irmãos? O pecado é mostrado para nós na forma de algo que é muito ruim, sujo, e que precisa ser livre. O que precisa ser livre. Nós sabemos o que me incomoda, é o sangue de Jesus. Para que é o sangue de Jesus. Amém? Mas finalmente nós chegamos aí a partir do verso 17, onde o pecado é mostrado para nós, na forma de alguém que em si só não tem ação de ir na direção a Deus. O pecado fez isso. A condição de pecador que morre em ofensas e pecados diante de Deus, irmãos, leva o homem a estar paralisado em ir na direção de Deus. Por isso que Deus salvou, que nos dá o dever de levar o Evangelho e o Espírito Santo convence o homem sobre aquilo que ouve da nossa parte do Evangelho. Ah, não tem nem que você precisa se arrepender. Você precisa se convertir a Cristo. Você precisa do perdão. Você precisa de salvação. Amém? Nosso dever é levar os ouvidos. Não sei se já ouviu o pastor Alexandre um momento falar sobre isso. É o Espírito Santo que faz vencer aqui, chegar no coração e convencer. Amém, irmãos? A nossa parte é falar. É falar. Jesus disse no momento que se Deus não der, qualquer pessoa a Ele não será Jesus. Ou seja, é o Espírito Santo que convence o homem. O homem muitas vezes está sabido de que não eu preciso de Ele. Ele sabe que é a única esperança, mas Ele luta, Ele resiste ao Santo Espírito de Deus. E ali precisa entrar no coração para que Deus venha quebrar aquele coração. Não é, irmãos? Então, irmãos, tudo isso que eu falei é apenas para dizer que todas as pessoas elas precisam ser pelo menos apresentadas diante de Jesus. Amém? Se ela vai querer é uma decisão não somente dela. Amém, irmãos? Mas nós precisamos saber como igreja, como salvo, se eu estou trabalhando, me esforçando, zelando pelas almas, nós ouvimos ali agora na escola, né? Uma alma vale mais que uma de Deus? Temos que entender se eu tenho que ter esse zelo em relação às almas. E o mais é o Deus que vai fazer. Mas a minha parte eu preciso compreender e se esticar em que estou fazendo. Amém? Então, a condição do homem é realmente muito triste. Amém, irmãos? E a pergunta que eu faço, irmãos, para nós meditarmos nesta noite, nesta manhã, perdão, você tem a consciência, você realmente tem pensado que a única esperança, a única salida do homem é Jesus. Você já parou para pensar um pouco sobre isso? Que a única salida para o homem é tão somente Jesus? Será que nós paramos em algum momento para pensar sobre isso? está bem? Pense sobre isso. Meus amados irmãos, nós precisamos levar as pessoas até Jesus também. Então, vamos considerar bem os dois pontos. O tempo não me permite falar muito, mas como então levar as pessoas a Jesus? De tudo que nós já ouvimos sobre estratégias, métodos, de como levar pessoas a Jesus? eu quero dizer algo, irmãos, que talvez nós não estamos atentando a Jesus. Sabendo que o pecado que condena o homem ao inferno é mostrado para nós um aspecto do diabo dominando as vidas, nós temos que levar as pessoas a Jesus. Orando, orando, irmãos, temos que orar o diabo de janei, irmãos, realmente sendo reafendido para que a obra do mal nas vidas das pessoas já comece a ser desfeitas. Amém? Então, como levar as pessoas a Jesus? É orando, irmãos. Nós amamos o que é o público que você ama, os seus familiares, os seus amigos, as almas, mas uma maneira de levar essas pessoas a Jesus, irmãos, devido às dificuldades que nos rompam, é orar por elas. É clamar pela vida é chorar por elas. O irmão chegou até lá no dia e disse, pastor, eu não amo demais, meus familiares estavam, meu pai, minha mãe, começou a pegar para trás e não tem mais saber, não tem mais ouvir e tem nós como inimigos principal deles. E a gente tenta falar, não para de falar, você já falou demais, vai orar. Ele não importa, começa a falar por eles. Como disse Jesus para os discípulos no momento, essa casa é muito difícil. só com muita oração do Jesus. Os discípulos chegam para Jesus no momento em que um pai da família chega com um filho dentro da sua infância, um espírito maligno, animal, E aí, eles tentaram expulsar o demônio para conseguir. E aí, depois, eles questionam Jesus, por que nós não conseguimos, Senhor? E ele diz, olha, essa casa dele é muito difícil. Sou muito oração, Jesus. Há situação em algumas pessoas que até conhecemos, que estão próximas a nós, que é exatamente assim, irmãos. É uma área. Não vai com força, não vai com... Não adianta você querer amar, converter alguém. É uma obra do Espírito Santo. mas, Deus, irmão, quem está querendo saber se nós estamos vendo essas vidas, clamando por elas, orando por elas, chorando por elas, amém? Então, pense sobre isso. E a outra coisa, irmão, o tempo não dá para nós falarmos dos pontos aqui, mas uma outra coisa que nós até ouvimos agora um pouco ali na classe. Vamos levar pessoas a Jesus convidando pessoas para ver onde Jesus é agora. É isso. Talvez você que me é pastor, eu não sou muito bom para evangelizar, mas eu tenho certeza que cada um de nós consegue fazer um convite para alguém para ver o Evangelho. Amém? Amém. Então, convite pessoas e que fala que onde há dois ou mais estão lidos no nome de Jesus e promete que está presente. Mateus Mateus 1820 porque onde eles estiveram dois ou três reunidos sem meu nome, aí estou eu no meio deles. Amém, irmãos? Amém. Aqueles quatro homens, eles poderiam pensar, não, vamos dar um jeito aqui para ajudar esse homem. Um jeito humano. Vamos tentar levar o médico, vamos tentar fazer com que ele ande só. Como é aquilo para a gente, irmão? Não, eles sabiam que era Jesus que ele precisava. E eles levaram aquele homem onde Jesus estava. Amém. Sabe aonde Jesus está? Nós. Na reunião dos salvos. Amém. Ele está aqui. Amém. Traga pessoas para mim. Traga. Talvez alguns falaram, como na canariel falou para Felipe, pode vir alguma coisa da igreja, e disseram, talvez em nós não vamos ver tanta beleza assim, mas o importante para nós é quem aqui é adorado, é proclamado. E sabe uma coisa? Eu tenho certeza que tem mais duas pessoas salvas aqui. Amém. 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 Sabe mais? Jesus então está aqui. Amém. Traga pessoas diante de Jesus. Amém. Traga pessoas. Amém. Mas o resto é orando por elas. E depois se esforce, não desista, persista, persista, isso é pé, irmãos. Olhe os dedos daqueles homens, tanta dificuldade que se apresentou, mas eles se esforçaram e eles levaram aquele homem onde Jesus está. Amém. Então, amém.